Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Emotion, bora pra mais um vídeo de The Begin After Game, já estamos no finalzinho né, mas antes de começar já deixa aí seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entre no Telegram e no Discord, e agora assinados recados, bora logo pro vídeo. Então bora lá então rapaziada, capítulo 166 de The Begin, e pô, valeu a pena esperar pra ler The Begin, mano, caramba, eu sempre quis ler, mas tipo, sempre tava lendo outras obras e tal, ainda bem que deu certinho pra ler aqui no canal, porque mano, valeu a pena, muito da hora, nem acabei, nem já tô, acho que foi uma das melhores obras que eu já leio assim, porque é muito legal você acompanhar um personagem desde pequenininho até ele crescendo e tal, a história é da hora, os personagens é da hora, mas bom, enfim, vamos ver aqui o que o Viuro tá fazendo né. Ué, as coisas parecem estar escalando muito mais rápido do que pensávamos, ou talvez nós que sejamos despreparados como governantes, é, se bem que a lacria lá com o maluco do Zazura lá, o Vitra, o Clã Vitra e tal, agora, a Grona, sei lá o nome do maluco, cara, os caras são muito mais fortes mano, com experimento de basilisco com não sei o que mano, que droga, e você tem total certeza disso, Guidon? É, ele tá falando do navio né, mano, eu tenho certeza que daqui dois capítulos vai chegar uma frota de navio já mano, como eu disse majestade, mas a parte sobre o navio pertencer aos alacrianos é apenas especulação minha, entretanto eu tenho total certeza de que o navio que chegou aqui não é de Dicata, é, se não é de Dicata é da onde né mano, como tem tanta certeza disso, o Dicata é algo que eu me orgulhava muito, queria que todos soubessem que era minha criação, minha, então coloquei algumas marcas, como uma assinatura, se preferirem, na base do navio, Mas não havia nem sinal dessas marcas no navio, na verdade toda a forma foi construída com materiais totalmente diferentes, mas caramba né, acalma esse Blaine, me acalmar, você não ouviu o que o Guidon disse? Desculpe, mas não posso ficar calmo depois de descobrir que nossos inimigos tem uma frota de navios de guerra, eles podem mandar centenas não, milhares de soldados e magos pelo oceano, cara, aqui acabou já, aqui acabou mano, já temos problemas em caçar aqueles malditos de dentro das masmorras da clareira das bestas, e agora, chega! É mano, não sei o que o velho de três olhos vai fazer aqui mano, porque o bicho tá feio, tá? Varai, qual os seus pensamentos sobre isso? Mesmo não tendo conhecimento sobre a construção do Dicateus, concordo com o artesão, a falta de evidências do navio já diz muito, e se for uma armadilha, uma estratégia para espalhar nossas tropas e nos atrair para as profundezas da clareira? Porra, uma armadilha de quem minha filha? Se os caras construíram um barco, eles conseguiam construir dois, três, quatro, cinco, tá ligado? Se o plano dos alacrianos fosse de dividir nossas forças, faria mais sentido terem deixado o navio em algum lugar na costa oeste, já que assim iriam nos fazer pensar que iriam nos atacar. Com o nível da maré mudando com tanta frequência, o milagre teríamos achado o navio. Agora a pergunta é, o risco vale a pena? Mano, aquela lacriana Cintia, não era? Ela foi presa pela suspeita de que seu pessoal estava tentando formar um exército nas profundezas da clareira das bestas. Mas seria tolice acreditar que esse foi o único movimento que Vitra planejou. Não temos escolha além de nos prepararmos para dois ataques prolongados. Mas com os anões sem líderes, estamos com poucas tropas e magos. Mano, nossa, eles ainda estão sem os anão ainda, né? Merry e Aldin, né? Por favor, permitam que Priscila e eu nos juntemos a vocês na próxima visita ao reino de Darvi. Precisamos fortificar a cidade junto com a costa oeste. Ele está certo. Vamos precisar da ajuda dos anões para vencer essa guerra. Mano, mas é lógico que vamos precisar da ajuda dos anãos, tá ligado? Tá de sacanagem, mano. E pensaram que a lacria tinha uma forma de transportar seus soldados pelo mar por todo esse tempo. E que a Tessa entrou em um dos navios deles. Mano, não posso nem ficar irritado. Já que Varay permitiu que a Tessa fosse junto. Sinceramente, estou surpreso que demorou tanto para a Tessa sair do castelo. Mano, você mancar. Daí o Vírio não tá de sacanagem comigo, né? Porra, os caras estão construindo um monte de navio para trazer bilhão de soldados mestiços. E você tá preocupado que a Tessa viu o barco, que a Tessa saiu do castelo. Porra, mano. Tá de sacanagem, cara. Pode entrar. A Varay disse que você me chamou. Sim, Tessa. Quero te mostrar uma coisa. O que é isso aqui, mano? Ah, é. O vídeo da guerra, né? O pau torando aqui. Todo mundo morrendo e o caramba, né? Meu amigo. Ah, esse maluco aqui de vermelho aqui deve ser... Nossa, está montado num dinossauro aqui, né? Os caras devem ser de alacra, esses maluco aqui, né? Essa é uma gravação da batalha de 5 dias atrás. Das 400 tropas que enviamos para essa masmorra, perdemos 200 homens e 20 magos apenas nessa batalha. Xuxa, tá feio, né? Fui eu quem deu a ordem para entrarem e a minha responsabilidade é a morte de todos. A guerra acabou de começar, mas já fiz tantas coisas, tomei decisões que nunca vão me perdoar. Mano, pelo menos você tem consciência, né, mano? E não tem muito o que fazer, né? É, literalmente... Em guerra, pessoas morrem, né, mano? Não tem muito para onde fugir, né? Meu egoísmo como seu avô que me faz querer te manter segura e longe do perigo. Independente de quão útil possa ser em batalha. Vovô, Tessia, você sem dúvidas é uma maga incrivelmente talentosa. E com o treinamento que fez nos últimos dois anos, você seria uma força ser reconhecida na guerra. Mas não importa quão poderosa seja, é apenas uma pessoa. Só é preciso um erro, uma pequena falha. Por isso que é proibir de participar de qualquer batalha. Até agora. Ah, ele vai deixar ela participar, né, mano? Tessia, mesmo depois de ver apenas um pouco do que terá que aguentar, ainda quer fazer parte dessa guerra? Sim. Mano, também eu acho que tem que ir para a guerra, minha filha. Vai ficar protegendo a mina até quando, mano? A mina não é criança, não, mano. Se é aquela que é tanto bancada de fodão, então deixa ela aí, mano. Então prove com sua determinação. Deixa ela numa posição de liderança, onde ela não pode entrar direto em contato com a guerra. Assim, tipo, ela meio que só fica de estrategista ali, né? Entende as regras. Ah, ele vai lutar com ela, né? Entende as regras dessa batalha. Eu entendo. Mano, ele vai lutar com ela na forma transformada dele, tá? Vamos ver se ela melhorou mesmo, mano. Então, se ela tá simplesmente patética, né? Porra, o Viren é forte também, né, mano? E essa... Oi, ela poderia ter a segunda forma também, ela se transformar no guardião lá, né? Ia ser muito da hora, né? Não, não se transformar no guardião, literalmente, né? Mas alguma coisa parecida, assim, como... Porque nem o Art... É, o Art só tem as runas, né, mano? O Art também não se transforma num dragão, né? O Kurt... Mas o Kurt fica com uma aparência meio de leão também, né? Então, assim, se ela tivesse uma parada dessa assim, também seria legal, né? A cara dele, mano. Já grudou ela pelo braço e... Dá-lhe. Toma, caralho. Toma, mina. Ô, tá de sacanagem até. Vamos dar uma surra nesse velho, né? Seu controle da sua vontade, Bichel, ficou muito melhor. Vamos dar um orgulho pro vovô aí, né? Dá uma surra nele. Ah, ela tá tancando, mano. Ela tá aguentando bem a luta, velho. Olha lá. Só falta ela perder o controle de novo, né? Porra, mano. Se ela perder o controle desse guardião aí, de novo, né? Ah, ela controlou, mano. Nossa. Ah, bem que eu falei a segunda fase dela aqui, ó. Ah, beleza. Ela ficou só com umas marquinhas embaixo do olho, mas é. Já tá bom já, né, mano? Melhor que nada, né? Fala nela, mano. Ó, duas espadas. Cuidado, vovô. Ah, mano. Ela tá melhor sim, mano. Ela tá bem mais forte. Porque, assim, o Viron é núcleo prateado, eu acho. Ela também tá no núcleo prata. Lembra quando ela conseguiu meio que domar a vontade do guardião? Ela subiu de núcleo, tipo, pra caralho, né, mano? Fala dela. Ah, mas ela ainda não ganha do Viron ainda, né? Porque o velho, querendo ou não, é brabo, né, mano? Mas já deu pra ela dar um... Uma canseira nele, né? Eu perdi, vovô. Não consegui dar sequer um golpe limpo depois de tudo isso. No campo de batalha, você se refere a mim como comandante, não como vovô. Ele vai deixar ela participar da luta, né, mano? Eu também acho que tem que mandar ela logo. Se bem que o Arte vai ficar puto, né? Mas faz o quê, né? Bora lá, mano. Capítulo 167. Ah lá. Isso significa que, sim, você vai lutar. Por que ela tá tão feliz de ir pra guerra e quase morrer, né? Mano, se fosse eu, mano... Ah, vou aproveitar aí que eu sou neta do comandante supremo aqui das frotas de guerra, né? Eu vou é ficar no castelo aqui de boa, mano. Você não quer lutar não, mano? Tá suave, moleque. Vou ficar aqui assistindo um filminho aqui. Tá maluco que eu ia querer que os outros... Mano, querer morrer? Qual que é a pira, tá ligado? Mas tem algumas condições. Você ainda precisa do consentimento da sua mãe e do seu pai. Deve se lembrar sempre da importância que você tem. Mano, nossa, olha o textão, né? Quem quer que esteja liderando seu time ou batalha definitivamente mencionará isso. Mas você é a única responsável por não se tornar um peso morto. Se seus companheiros sentirem que você não consegue se proteger, te removerei da batalha imediatamente, por claro. Com certeza. Ela felizando, né? E tente não se colocar em uma situação em que precisará usar sua segunda fase. Você ainda não aprendeu a controlá-la por completo. Então pode acabar se colocando em perigo. É. Mestre Aldil já me disse isso. Ele disse que a vontade de bichar com o que me assimilei é diferente. Apesar de não conseguir dizer exatamente o porquê. Nossa, olha lá. Isso foda que ela é muito orgulhosinha também, né? Olha lá como ela já fica toda, tipo, irritadinha só do cara falar pra ela tomar cuidado, né? Ela já fica... É, eu vou tomar não sei o que, tá ligado? Mas não se preocupe, darei meu melhor pra evitar isso. Vou ver a mamãe e o papai agora. Pequena Tessia. A partir de agora não posso mais ser o seu avô. As ações e decisões que tomei foram sempre por sua segurança e felicidade. Contudo, agora que se tornou uma soldada, tento te tratar como uma. Quer seja te dando ordens diretamente ou através do seu general. Lembre-se que essas ordens serão o melhor para a de Katten. E não para a sua segurança pessoal. Mano, ele tá dando uma letra pra ela, né? Agora resta ela saber se ela vai entender ou não, né? E esse é meu aviso final. A partir de agora, né? Ah lá, ela foi lá e abraçou ele. Entendi, comandante. Ah, mano. Eu gosto da Tessia, tá ligado? Eu gosto dela, mano. Serei uma soldada que fará o que for preciso para proteger de Katten e nosso povo. Mano, apesar de ela ser uma princesa, ela é um pouquinho mimada, mas não tanto. Então, eu acho que aquela dos humanos lá, a Katelyn, é bem mais mimada que a Tessia, né, mano? Sim, eu sei disso. E aí, ela foi e saiu, né? É isso que me deixa mais assustada. Porque ela vai lutar por de Katten, né, mano? É, fazer o que, né, meu filho? Não tem como se proteger ela de tudo, né? Uma hora ela ia para a guerra, tá ligado? Não tem muito para onde fugir. Comandante, viram. Me desculpe, não estava esperando nenhuma visita. Não precisa se desculpar, Ana. Vim aqui por impulso. Como ela está? Acabei de administrar os suplementos necessários para manter o corpo dela saudável. Fisicamente falando, o estado dela é ótimo. Mas não importa o que tentemos, não conseguimos acordá-la. Então, nada mudou. Temo que não. Te darei privacidade agora, por favor. Fique à vontade. É assim, Tia, não é não? Minha amiga velha. Minha velha amiga, né? Como está sendo o seu descanso? Cara, ela fez o possível para contar o máximo que deu, né? E mesmo assim, a maldição ainda pegou ela, tá ligado? Não tenho certeza se você sabia disso, mas o exército alacrion é capaz de construir barcos a vapor e provavelmente você está usando para transportar dezenas de milhares de soldados para a nossa costa. Cara, esse bagulho do barco ainda me... Tá meio que matutando na minha cabeça ainda. Como eles conseguiram, velho? Tem várias formas, né? Agora eu vou começar melhor, né? O Elijah pode... Os caras podem ter meio que forçado o Elijah a contar. Saber que ele não sabia exatamente a estrutura do barco, né? Não sei se ele chegou a ver a planta. Então, eu acho que não foi o Elijah. Segundo, pode ser o... Como os anões lá, o rei dos anões, até o rei dos humanos lá, eles meio que... Por um tempo, meio que fizeram um acorde ali com o Vitra, né, mano? Com a grona. Então, eles podem... Mano, eles com certeza viram a planta do navio, porque eles são os reis, né? Então, provavelmente foi um dos deles, se pá o anão, tá ligado? Provavelmente deve ter sido o anão que contou, né? Bom, vamos ver, né? Não tenho certeza que você não sabia. Afinal de contas, você já estava aqui quando começamos a construir o Dicateus. De qualquer forma, eu vim aqui porque tinha notícias a te dar. Você não vai acreditar. Acabei de dar permissão a Tessia para lutar em batalhas reais. Tenho certeza que você ficaria surpresa com a minha decisão. E eu disse a ela que iria tratá-la como soldada e não como minha neta. Até parece. Eu sabia desse velho maldito, mano. É, deve estar com saudade da Cintia, né? Mas estou com medo. Sei o quanto ela quer fazer a diferença nas batalhas e também sei como ela é teimosa. Por isso eu decidi que como ela provavelmente iria acabar participando dessa guerra de uma forma ou de outra que fosse sob sua supervisão, né? Que fosse sob supervisão de pessoas confiáveis. Quem ele vai colocar para liderar a Tessia, né? Mas ainda assim, está sendo difícil, Cintia. Ter que fazer de tudo isso me afastei da posição de rei porque queria evitar de ter que fazer o que estou fazendo agora. E o que acabei fazendo está em uma escala muito maior. Tipo assim, o Aldirne, que é o velho de três ouro aqui ele não pode liderar pessoalmente a guerra, tá ligado? Então ele meio que dá instruções ali para o Viron tomar as decisões, tá ligado? Ele meio que tipo, é um conselheiro, né? É patético da minha parte só querer ficar sentado no jardim vendo minha neta crescer pacificamente? Porra, quem é que não quer isso, né? Que tipo de piada cruel é ter que enviar a neta para a própria guerra? Ah, a própria neta para a guerra, né? A Odin, Miriel, Blaine e Priscila, eles estão fazendo tudo o que podem para ajudar. Mas no fim das contas, eles esperam por minhas ordens agora que o Lord Aldirne me anunciou como o único líder capaz das forças militares da triunião. Nossa, mano. Cintia, já vivi mais do que minha esposa. Não quero ter que viver mais que meus filhos e minha neta. Não acho que eu conseguiria suportar. Pô, isso aqui é um... Não é normal pais enterrarem filhos ou mães enterrarem filhos ou vôs enterrar netos, tá? Isso não é normal, mano. Bagulho é ao contrário, né? E eu nunca me desculpei com você. Tive a sensação de que algo estava errado. Você sabia, não era? Que que... Mano, qual que é a ligação deles? Eu sei que eles são amigos e tal, porque os dois são velhos, né? Mas qual que é a ligação certinha? Que o Lord Aldirne não havia removido a maldição de você por completo. Você sabia que poderia morrer se revelasse informações sobre a Lácria e sobre os Vitra, não sabia? Também senti que sim, mas não te impedi. Ah, é por isso que ele tá querendo se desculpar com ela, né? Por uma chance de conseguir a dianteira nessa guerra e permitir que você sucumbisse a esse estado. E nunca me perdoarei por isso. Não deveria ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Mano, cara, você é só uma única pessoa, cara. Não tem como você proteger o mundo todo, proteger as pessoas, proteger seus amigos. As informações que ela tinha eram cruciais, tá ligado? Não tinha como você impedir ela. Ah, senão você não ia saber nada contra quem você tá lutando. Então, as pessoas têm que fazer seus sacrifícios, né, mano? E resta você honrar esse sacrifício. Não ficar lamentando esse sacrifício. Mano, olha ele novo com a Cynthia aqui, mano. Não, depois de tudo que passamos juntos... Porra, eles eram amigos desde criança, desde criança assim, né? Desde jovem, né? Porque os dois são muito velhos. Algumas pessoas podiam te julgar como sendo uma espia. Mas eu nunca faria isso. Você escolheu ficar contra o seu próprio povo para ajudar o nosso. Tomar essa escolha faz você mais forte do que qualquer um. A verdadeira guerra começará em breve. Não poderei vir aqui por um bom tempo, minha amiga. Mas prometo que assim que essa guerra acabar, farei o que for preciso para te tirar daqui. Eu acho que ela ainda vai acordar se pá, né? Eu espero. Até lá, tenha um bom descanso. Ela fez a parte dela, né, mano? Querendo ou não, ela fez mais que a parte dela, né? As informações que ela revelou são muito importantes, né? Então, não dá para ficar lamentando. Ela está em coma agora, né? Mas bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes de você deixar o seu like, se inscreva no canal. Confira os links da descrição. Entra no Telegram, no Discord. Mais tarde, tem mais um vídeo de The Begin. Já vamos quase chegar nos 170 aí. Estamos quase nos finalmente já. E vamos começar Manager King, Geritor King, Gerente King, né? Chame como você quiser. Mas antes eu também vou colocar as outras obras em ordem, né, mano? Tem capítulo de Cache Suprema, de Windbreaker. Tem um monte de capítulo aí para colocar em ordem. Então vamos ver e colocar tudo certinho aí. Depois a gente começa a Gerente King Demoro. Nos vemos mais tarde com mais vídeos. Nós estamos juntos. Valeu e falhou! Tchau!